Fala aí, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, meus queridos Leponzer aqui, trazendo mais um videozão de Free Fire pro canal E tropa, dessa vez eu tô aqui mais um dia em uma conta pra tá gastando alguns diamantes com vocês Mano, como vocês podem dar uma olhada, coloquei aqui nessa conta 10.241 diamantes Porém, rapaziada, essa conta daqui não era nem pra eu tá fazendo isso, mano Eu entrei nela principalmente pra gente tá abrindo essa coleção de caixas totalmente hypada Mano, pega a visão, só caixazinha cabulosa, tem 20 pacotes também Porém, eu resolvi fazer a boa, como essa daqui é uma conta humilde, rapaziada Vamos tentar fazer a boa, pegar alguns personagens, passes e de elite, zerar alguns eventos E enfim, tropa, antes de começar esse videozão, queria avisar aí pra geral que amanhã eu vou tá gravando mais um videozinho ajudando alguns dos meus inscritos Cara, se você quiser ganhar diamantes de graça, não tem condições de tá gastando dinheiro com o jogo Calma, meu parceiro, todo dia eu tô aqui no meu canal ajudando os meus inscritos E pra participar é bem fácil, bem simples, cara Só assistir o videozinho completo, assiste até o final Responde todas as perguntas que eu vou tá fazendo durante o vídeo aqui nos comentários Cara, é muito importante você responder todas as perguntas Lembra de deixar sua ideia também Porém, rapaziada, o segredo tá em você ter deixado o like e ser inscrito aqui do canal, mano Porque eu filtro os comentários pra ver apenas de quem deixou aquele likezão e de quem é inscrito também Às vezes você tá comentando sem fazer uma dessas duas coisas Então você tá dando bobeira, meu parceiro, é isso mesmo, tropa Ó, lá no meu Instagram também tô soltando código em, mandando recarga e conversando com geral Se você quiser trocar uma ideia comigo, tu não marca bobeira Me segue no arroba lepon.ff Quem sabe você não ganha alguns diamantes, joga com a lenda e ainda bate aquele printzão Mano, é isso mesmo, rapaziada Enfim, meu parceiro, segue nós lá, não tem erro Outra coisa que eu queria avisar pra vocês é que aqui na descrição desse vídeo E também nos comentários fixados vai ficar o link do meu canal de Roblox É isso mesmo, tropa Tamo gravando uns conteúdozinhos diferentes pra vocês por lá Quem gosta de um conteúdozinho diferenciado Dá uma passada que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Enfim, rapaziada, agora sim, meu mano, sem mais enrolações Vamos começar aqui a pegar alguns diamantezinhos Aliás, a pegar algumas premiaçõezinhas Porque a gente colocou diamante, ó Pega lá, avisou, né, que caixazinha do campeonato mundial Não é grandes coisa, mas já tá valendo E aqui também, mano, uma skin de foice, meu parceiro É, mais ou menos, né, tropa Eu não sei se eu gostei muito desse evento de recarga, não Mas quero saber a opinião de vocês, família O que vocês acharam? Dá uma nota de 0 a 10 pra esse eventinho de recarga, meu parceiro Ó, aqui, bora pegar também Quantas pedras, ó Três pedrinhas de evolução Já tá tranquilo e favorável, né, meu mano Eu tô ligado, tropa Ó, pera, deixa eu reservar isso daqui Tô ligado que hoje chegou Eventinho do foodtruck Cabulosamente cabuloso Mano, vai dar pra gente pegar muita skin braba Só skin baixada E aqui é muito fácil, muito simples Como que funciona esse evento, né Ó, só a gente comprar algumas coisinhas Liberar aquele desconto do bom E pegar aí, ó, pacotinho principal De cada parte do evento, né, minha tropa Vamos aproveitar de uma vez E já pegar alguns pacotinhos novos, né Ó, bora pegar a ticket de incubadora Se não me engano, essa conta também tá precisando de emote Bora fazer essa braba E pegar muitos emotes por aqui E é claro que a gente vai fortalecer A coleção de caixas pra gente tá abrindo, né, tropa Aqui de boa, a gente só tem a cara e o resto, mano Tem que respeitar nós Ó, aqui, vamos pegar o passezinho de elite Mac Johnson Ó, primeira temporada dessa conta Jogando passezão de elite Vamos pegar aqui Nossa, 90% tropa Isso foi ótimo, mano Ó, bora aqui Será? 20 emblemas do passe 168 diamantes Eu acho que eu vou pegar Porque a temporada já tá quase acabando, né, tropa Bora aproveitar também Pra pegar aqui, ó Embleminhas do passe Caixazinha das maçãs Dos tomates Sei lá de que Ó, emantezinho Atitude nos palcos E daqui eu não vou pegar mais nada, tropa Agora, meu mano, velho Ó, cartão de mudança de nome Nossa, cataninha Que isso, tropa 90 diamantes Essa catana, doido Nossa, eu acho ela tão bonita, família Sério Quem também gosta dessa cataninha Aproveita e já comenta aqui pra mim, mano Comenta nova catana, tropa Ó, aqui Vamos pegar também Skinzinha dos agentes Caixazinha da Supermina Aqui, rapaziada Ó, jaquetinha da rosa branca A famosa jaquetinha das flores Né, meu parceiro Essa jaqueta já foi rara Hoje em dia nem tanto, né Ó, tropa Daqui do evento do food truck, mano Eu acho que já foi vapo Família Se você também tá precisando Passes Indie Elite Tá precisando daquela recarguinha marota Comenta pra mim Novo evento, mano Comenta novo evento Que eu vou tá pegando pra vocês Ué Ah, não, mano Sai fora, filho Eu não quero ver treino de negócio Não, mano Ó, bora coletar aqui Mac, ó Parabéns Vamos pegar a nossa skinzinha feminina também Rapaziada Mas calma que não acaba por aí, não, mano Ó, bora aqui no cofre Outros Eita, preula Mais de 100 caixas Aliás, 110 caixas diferentes, mano Ó, eu vou aproveitar Vou abrir aqui Vamos vir agora Nas recompensazinhas Semanais Pra gente tá fazendo Aquela boa da broa, meu parceiro Ó, será que já vai dar pra pegar Mais alguma coisa Eu acho que vai dar Tropa, parabéns Ganhamos aqui uma prancha Hum, ela não é grandes coisas, não Mas já tá valendo, né, meu parceiro Tá tranquilo Tá favorável Agora da tropa Deixa eu ver aqui, meu parceiro Ó, eventinho especialista em mira Bora pegar aqui, ó Skinzinha multi-ocapa E é bom que a gente já fortalece ainda mais As caixazinhas, meu parceiro Ó, bora Nada Será que já ganhou essa skin aí? A conta, mano Eu vou até conferir aqui, né, meu mano, velho Ó, eu acho que não, tropa Senão eu teria aparecido aqui Nessa parte de cara, meu parceiro Ó, daqui mais nada Chuvazinha de coisa ruim Meu Deus, cara Que isso, Garena Pra que agredir, cara Olha só da tropa Ave, my Johnson Ó, agora vai vir, mano De uma forma ou de outra A gente vai conseguir, ó Só mais um girozinho Tá, Mac Agora a gente vem aqui do lado, mano E pega as nossas recompensas E podemos meter Chuva de vapo Tropa Quem tá precisando do pacotezinho multi-capa Quem gostou dessa skin nova Comenta pra mim Novo pacote Do Free Fire Cara, pode comentar aí Que eu vou estar fazendo a boa Paz geral Rapaziada Ó, agora Eventinho do combo triplo Ele acabou já pegando aqui Uma caixazinha E ganhou um emote E um tiquetezinho Talvez essa conta Até que vai ter sorte, né Temos que torcer Pra gente ganhar ali, ó Pacote o principal Se vier pedra de evolução Também é bom Que a gente consegue Fazer aquela boa Lá na incubadora também Eu acho que ainda Tá com descontinho Então a gente pode Estar fortalecendo Deixar essa conta Fortona Naquele pique Rapaziada Ó, tiquetezinho De incubar Nelson Bravo Boa Pedra de evolução, mano Agora que são elas Será que eu gasto, tropa? 699 diamantes Pra conseguir skin Isso, cara Eu acho que vale a pena, né Esse carro esportivo Eu não gosto muito, não Mas eu acho que Essas duas skins aqui São top da balada Quem também gosta Do evento combo triplo Comenta pra mim Combo triplo, rapaziada Ó, daqui já foi Troféu do campeonato mundial Não, sai fora, galera Não quero mexer Com esse negócio, não, mano Ó, agora Ai, calica Ó, ele já conseguiu Duas caixas Tropa Removeu aqui a prancha E a raposa também Vamos ter que torcer Pra ver se a gente ganha Emotezinho Skinzinha masculina Ou skin feminina Cara Ó, aparentemente As melhores premiações Estão ficando pro final, né Ó, ganhamos aqui Um pacotinho Pacotinho feminino Pacote do maremoto Brabo Gosto desse pacote Tropa Agora, meu mano Ó Ah, cara Qual foi, mano? Tiquetezinho de diamante royale Não, carinha É, se bem que a gente já tem Alguns tickets acumulados Né, tropa? Mas eu acho que a gente Pode deixar pra roletar No sorte royale Depois, meu parceiro Ó, o MP Extinto Selvagem É, que faz o medo Faz o medo É claro que a premiação principal Iria ficar para o final, né Disso a gente já tá acostumado, Karina Ah lá Ganhamos aí Emotezinho Pelo menos eu acho que agora Já tá bem próximo Da gente fechar a nossa coleção Quem também gostou desse emote Do campeonato mundial Comenta pra mim Novo emote E bora aproveitar aqui Pra pegar de uma vez Pacotinho Do campeonato mundial também Tropa Pacote do guerreiro de centosa Brabo, mano O cabelo dessa skin realmente Tá muito legal Tá valendo a pena o investimento Né, minha tropa? Ó, aqui temos Dez tiquetezinhos De incubadora Temos que torcer Pra conseguirmos aí Dois projetos Nossa, cara Que isso Boa Primeiro projeto Segundo projeto Nossa, que épico, rapaziada Que top, mano Ó, demos muita sorte Dessa vez Ganhamos logo dois projetinhos Nunca foi sorte, mano Sempre foi Deus, rapaziada Ó, agora temos que torcer Pra ganhar pedra de evolução E projeto, mano Pedrinha da evolução Da brava Da boa, garina Faz essa brava pra nós, mano Ó, vai uma pra Deus ver, garina Boa pedra Tropa, eu tô perplepto, mano Tá de sacanagem, garina Pera, pera, tropa Nossa, que coisa boa, Brasil Vamos pegar aqui, ó Esquizinha feminina Esqueça tudo Já comenta o L Tropa Pode comentar o L Direpozera Soltadão Na parada Na situação Você tá doido, Brasil Respeita, tá bom? Ó, agora, tropa Hum, fedeu, rapaziada Pra conseguir essa skin Agora a gente vai chorar, mano Ó, bora É, deu bastante coisa roxa, né? E a raridade dessa skin é roxa Ou seja Temos grandes chances de conseguir Só que não, meu parceiro Só que não 64 de luck Ontem eu acho que eu passei ali De 100 de luck E eu não consegui Absolutamente nada Aí eu vou ficar triste Bora Parabéns, parabéns Nossa, rapaziada Que isso, mano? Nossa, que coisa boa Já comenta Diamante Royale, tropa Pode comentar Que hoje o Python Laira tira o doido Que coisa top, rapaziada Ó, agora Só tá faltando ganhar O Armazinho Royale, né, meu parceiro Pode mandar no meu respeito, garina Bora Ó, vamos ver o que que vai vir Vamos M14zinha, bora Pelo amor de Deus Não seja granada Boa, meu parceiro O que que tá acontecendo, tropa? Meu Deus Eu nunca tive tanta sorte assim Em toda a minha vida, mano Rapaz A garina é gente boa, tropa Pode comentar A garina é gente boa Respeita, meu parceiro Respeita, cara Ó, agora, rapaziada Cê tá doido, mano Eu tô é feliz demais, Berg Ó, daqui já foi Daqui já foi Ai, calica Chama, rapaziada Ó, agora Ai, o pior que tem tanta caixa Nessa conta, mano Que eu fico até em dúvida Ó, personagem Vamos conferir Se essa conta não tá precisando Ai, cara Tá precisando de personagem sim, mano Ó, não tem aloque, tropa Vamos comprar então Aloque Será que tem caixa de personagem? Eu acho que não tem não, né, mano Podia ter, né? Ó, caixa de personagem Só tem a do Luqueta Podia ter a do Cristiano Ronaldo Do aloque no Brasil também, hein, tropa A Garena é uma brincante, mano Ó, aqui Vou comprar 500 diamantes Dessa caixa Na verdade eu poderia comprar mais, né? Será que tem o cupom de desconto aqui, mano? Agora que eu vou descobrir, tropa Ai, não tem, Berg Pera, deixa eu vir aqui então Ó, token free fire Bora coletar O pai falou igual o gringo agora, né, rapaziada? Tá ligado Ó, aqui Bora pegar então Três tiquetezinhos desse Pra nós fazer a broa Ó, naquele pique Rapaziada Pique, ó Ai, calica Ó, aqui 700 dinamante Lançamos a braba Agora, fi Mais dessa caixa daqui, né, meu parceiro? Porque de bobo, fi Nós só tem a cara e o resto A Garena tem que respeitar nós Ó, aqui Mac Agora, rapaziada Vamos ver aqui Como é que tá os emotes dessa conta Porque dependendo A gente já vai e compra diretola Aquele emotezinho do trono, meu parceiro Ó, aqui Nossa Temos que fazer mágica agora, mano Demo mole demais Temos que conseguir dois emotes, família Ai, agora lascou-se mesmo Ó, deixa eu ver aqui Caixazinha, mano Com certeza vai ter uma caixazinha Que vai dar emotes pra nós, né, tropa? Ó, muita caixa braba, meu mano Olha essa caixa daqui, rapaziada Tem só 56 caixas dessa, tá bom? Respeita, tá bom? Se vocês querem mais Ó, agora, rapaziada Calma Vamos focar na missão Porque a gente precisa de emotes, ó Emotezinho do trono Aqui 469, tropa Quem também tá precisando Do trono aí no Free Fire Já aproveita e comenta pra mim Emotezinho do trono, tropa Ó, aqui dá um ok E agora, meu mano Agora que são elas, hein, tropa? Ó, a gente poderia comprar emotezinho Flores do amor Mas o problema é que eu ainda quero comprar Algumas coisas aqui na loja, tá ligado? Temos que comprar Personagenzinho aloque Que iria dar uma brincada a mais Pra pegar esse punho Hum, rapaziada O que que eu faço da minha vida, hein, mano? Eu tô achando, tropa Que eu vou ter que fazer mais uma recarga, hein, meu mano? Eu acho que eu vou colocar aqui Mais ou menos Será que 500 diamantes já tá bom? É, eu vou colocar 500 diamantes, tropa Vamos tentar, então Conseguir mais algumas coisas Na parada, na situação Isso, ó, bora, ó Vamos vir aqui Coisa boa Ele voltou pra mil diamantes Vamos aproveitar e sentir a energia Comprando personagenzinho aloque Se você também tá precisando de algum personagem Aproveita e já comenta aqui pra mim, mano Pode comentar aloque, rapaziada Ó, agora, meu mano Tem um chapéu Mas a gente precisa do emote, cara Ai, carinha como é difícil ser eu, mano Ah, não, da tropa Ó, tem essa caixa daqui Que que eu decidi da minha vida, hein, Berg? É, da tropa Eu acho que eu vou ter que ficar, mano Com o emotezinho mesmo, mano Vamos enrolar, então, não? Vamos pegar nosso emote Ah, agora eu tenho que decidir qual que vai ser Do coraçãozinho ou da flor, tropa? Comenta pra mim qual que vocês preferem Eu acho que hoje eu vou ficar com o coração Pra ficar topzera da parada E tropa, ó, parabéns Parabéns, tá tranquilo e favorável Agora, meu mano, velho Temos que comprar mais algumas caixas aqui, né, tropa? Ó, três caixazinhas dessa E vamos ver como é que foi, ó Todos os eventos zerados com sucesso Será que eu tento pegar o punho ainda, família? Hum, agora eu não sei, Berg Ó, aqui é evento do mundial Eu acho que não tem mais nada, né? Ó, campeonato mundial Que chute do vencedor, mano A gente já sabe... Ó, ganhou uma mochilinha, tropa Bravo, meu parceiro A gente já sabe aí que o... Como é que é o contra? Todo mundo lá foi vencedor, cara Rapaziada, o Free Fire Ele acabou fechando aqui sozinho, mano O meu emulador deu uma bugada E eu aproveitei esse meio tempo Pra colocar mais alguns diamantes, mano Coloquei aqui 5.650 dimas Porém, rapaziada A gente tem alguns objetivos E um deles é pegar esse punho, cara Tamo precisando pegar o punho Vamos tentar realizar o sonho dessa lenda E deixar o punho na conta Se você também tá precisando, tropa Desse punho cabuloso Aproveita e comenta pra mim, punho, tropa Ó, bora É, mano Será que eu não vou ganhar nenhuma vez essa miséria, cara? Pior que eu não consigo acreditar nisso, doido A gente ainda precisa ir lá na loja E comprar mais algumas coisas, tá ligado? Então vamos aproveitar aqui até 4.000 diamantes Eu acho que ainda vale a pena a gente tentar fazer a boa aqui E pegar o punho, cara Se passar muito disso, mano Eu acho que a conta precisa mais de algumas outras coisas, tá ligado? Ó, bora 4.200 Ah não, família Tá dando ruim, cara Ai meu Deus Último giro, rapaziada Me desejem sorte Comenta pra mim punho, mano Comenta punho Pra fazer a boa Não, eu acho que ia aparecer em primeiro lugar Se tivesse ganhado, mano Ô meu Deus Sou eu de novo Eu nunca te pedi nada Vamos, um girozinho Vamos de um em um, tropa Vai, mano Pelo amor de Deus, cara Eu quero o punho, Karina Ah, tropa É, mano O negócio fedeu mesmo, tá doido Tô saindo fora, filho Vou gastar todos os nossos diamantes aqui Não, não dá pra conseguir o punho Infelizmente, rapaziada Ó, aqui Já tem muita dessa caixa Calma, mano Vamos focar então Na loja E vamos pegar mais algumas coisas aqui Que a continha tá precisando Mano, ó Personagem Camir Até que a muco Seria boa, né, tropa? Mas eu não sei, mano De personagenzinho Eu acho que a gente não vai pegar nada agora, não Vamos focar aqui, ó Chapeuzinho de palha Mac Johnson Agora, filho Ó, óculos Nada Pintura facial Nada Peitoral, meu parceiro Nossa, eu queria pegar o peitoral tatuado Mas eu acho que a gente gastaria muito diamante E a conta tá precisando de tanta coisa, filho É, eu prefiro pegar algumas outras coisas com preço peitoral, ó Calça do Turzinho Aqui Ó, essa bermuda Hum, ela é bonita, né, tropa? Nossa, faz muita combinação Eu vou ter que pegar, rapaziada 499 Já comenta aqui pra mim, mano Se vocês acham que essa bermuda vale a pena Ou se é desperdício de dimas, mano Ó, daqui mais nada Chinelinho do hype Temo que fazer a boa Se você também tá precisando do chinelo Aproveita e comenta pra mim Sandália, rapaziada Ó, aqui Sapatinho do Black Pra ficar Mac Até rimou Não era de propósito Mas já que rimou Posso fazer nada, meu parceiro Aqui agora Coleção, né, rapaziada A gente já pegou ali o que interessava Uh, lá, lá O mochilinho do cobra, meu parceiro Interessante A garina do Brasil Tá lançando a braba, mano Não, eu não vou focar aqui agora, não, mano Vamos focar realmente em coisas que importam, tropa Ó, eu queria ver Nossa, essa caixa daqui Vai ser top se a gente pegasse uma quantidade boa, hein, família Ó, vamos ver, mano Dois casão Dois casão A gente já faz aquela economia da boa E consegue lançar a braba, né, cara Dessa caixa daqui Eu não sei se tem muitas Deixa eu conferir, mano Quantas caixas dessa aqui tem Porque aí fica top Tá ligado, tropa? Ó, 91 caixa do tomate, mano É, definitivamente não compensa a gente investir Em caixa de tomate Tem 100 caixas de camisa de time Tá maluco, viu É isso Hoje a gente vai fazer a boa, rapaziada Tem como não, meu parceiro Ó, e aqui pro nosso trono Aqui, ó Mais um emotizinho pra ficar mec E daqui, minha tropa Eu acho que era basicamente isso, tá ligado? Eu vou separar esse vídeo em duas partes Pra gente abrir aí as caixas também Vamos aproveitar só de gastar esses diamantes, né, meu parceiro? Calma, calma, calma Dá uma segurada, Leponzeiro Eu acho que eu vou em busca do punho, né, tropa? Agora a gente já pegou tudo que a quantia tava precisando Bora em busca desse punho aqui É tudo ou nada, rapaziada É tudo ou nada Quem confia, comenta aí Eu confio E só bora, Brasil Ó, chuvazinha de caixa, meu Deus do céu Ah, tropa É, mano, o evento tá roubado, cara Eu acho que não tem como conseguir esse punho mesmo, não Olha só Ave Maria, doido Que isso, tropa? Olha lá, não tem nem como trocar o token, mano Ah, calica É, mano, é de ficar triste mesmo, tropa Ó, fragmento universal Maçã Caixa do patopinho Tiquete de arma Caixa de maçã Tiquete de arma E mais caixa de maçã, mano Rapaz É, tropa Hoje a banana com o meu macaco Posse mijou no cachorro Não tem como Enfim, espero que vocês tenham gostado Desse videozão gemando a conta aqui do nosso inscrito Vou gravar a parte 2 agora Abrindo as caixas e os pacotes Enfim, tropa Amanhã tem mais Se você também quiser ser gemado Só comentar muito Responder as perguntinhas que eu fiz aí E então Vou ficando por aqui Um abraço muito Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau